Amanhã de hoje, na sede do Sindicato Rural de Pato Branco, reuniu representantes da agricultura e segurança pública da região. Um dos pontos centrais de conversas foi a segurança na área rural oferecida pelas patrulhas rurais. Comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Vicente, comemora receber o evento que reúne também policiais da capital do estado. Essa reunião aqui, junto com a coordenadoria da Patrulha Rural do estado e o sistema FAEP, para a questão do interesse coletivo, principalmente dos sindicatos rurais, agricultores, produtores, moradores das regiões rurais. Essa interação entre a polícia militar através da patrulha rural e essas associações, entidades formadas, que estão trabalhando em prol da segurança pública, principalmente na área rural. Nossa região sudoeste, a parte rural é uma grande soma aqui do que se faz da parte financeira da nossa região. E é um interesse muito grande por parte da polícia militar a segurança das pessoas que produzem, principalmente na nossa região. Então, por isso, esse encontro, as pessoas interagindo, passaram os dados da Patrulha Rural da nossa região, tanto na região de Palmas, região de Pato Branco, que estão reunidos aqui e a coordenadoria estadual referente aos dados, principais dados sobre a segurança pública. É uma melhoria bem expressiva sobre as informações, sobre os índices de dados criminais nessa região, bem como trazer a informação para que as pessoas que estão participando, os sindicatos, levem para as suas regiões e expliquem para as demais pessoas como é esse trabalho aumentar essa parceria que já existe entre a polícia militar e a Patrulha Rural. A coordenadoria estadual de Patrulha Rural está passando por vários municípios do estado do Paraná, realizando uma reunião semelhante a essa, tratando sobre segurança no campo. O capitão, que comanda as equipes do estado, comenta de que cada região possui só as particularidades, mas alguns crimes são comuns. Cada região tem demandas específicas, mas alguns crimes são comuns, como por exemplo, abgiato, furto de maquinário, crimes contra o patrimônio em geral. E a região aqui, Sudoeste, é uma região que participa bastante da Patrulha Rural Comunitária. Nós temos muita adesão dos produtores rurais aqui e muitos participam já dos grupos de comunicação, muitos interagem com as equipes, sabem quais são as equipes que fazem patrulhamento nas suas regionais. E esse é o objetivo, fortalecer esse elo. E por um acaso, se existem produtores ou presidentes de sindicato, nesse momento, que ainda não conhecem a equipe de Patrulha Rural, essa é a oportunidade. Para a região, o capitão Benjamim é o que se chama de elo de ligação. Ele explica como funciona essa função. A Patrulha Rural tem toda uma filosofia, uma organização, é um programa já instituído com todo um sistema ali que deve ser encaminhado do estado, da coordenação estadual, para os batalhões, para as unidades operacionais. E quem faz essa ponte entre a coordenação estadual com os policiais que estão atuando efetivamente nas companhias, nos batalhões, na atividade operacional, é esse oficial de ligação. Então, elas ficam, as equipes, atuando em uma área de responsabilidade, subordinadas a um comandante de companhia, mas elas têm esse contato direto com o oficial de ligação, para que não se percam as diretrizes do programa da Patrulha Rural, as orientações, os equipamentos quando são fornecidos, as formações, capacitações. Então, todo esse serviço de contato, essa ponte entre a coordenação estadual e os batalhões de área é feito pelo oficial de ligação.